E aí gente, estão gostando? Então vem comigo que tem muito mais para mostrar para vocês, a minha Bauhab. Agora vamos conhecer um pouquinho das lojas aqui, vou mostrar para vocês. Vem comigo. Bom, esse foi o meu dia aqui na minha Bauharbor que eu queria apresentar para vocês. Um beijo e até a próxima vez. Vem conhecer a sua Bauhaber aqui. Beijo!